Os advogados do governador Agnello Queiroz desmentiram hoje a reportagem publicada por uma revista semanal que mostrou a evolução do patrimônio da família do governador. Os advogados da família de Agnello Queiroz garantem que todos têm renda suficiente para justificar o patrimônio e contestaram reportagem da revista Isto É sobre suposto enriquecimento de parentes do governador. A Nail de Queiroz Dutra, irmã de Agnello, e o marido têm uma fazenda em Água Fria de Goiás. São dois terrenos comprados mês passado. Cada certidão mostra o valor de 800 mil reais, o que daria um total de 1 milhão e 600 mil. Hoje o advogado da família mostrou esta escritura e informou que toda a área de 562 hectares vale 800 mil reais. O casal tem ainda um restaurante. Segundo a defesa, a Nail de é aposentada e o marido é médico há 40 anos. A Nail de e o irmão Ailton Carvalho de Queiroz têm a franquia de uma lanchonete. Ele também tem uma locadora de carros no Guará, em sociedade com o filho. Ailton é servidor do STF há 18 anos. Segundo o advogado, tem renda acima de 15 mil reais. A mulher também seria funcionária pública. A mãe do governador, Alaide Queiroz, também é sócia de restaurante. Mas, de acordo com o advogado, a aposentada apenas compõe a sociedade, sem participação financeira. O advogado afirma que não fez a conta, mas o patrimônio não chegaria a 10 milhões de reais, como publicou a revista Isto É. Ele negou ainda que os familiares do governador estejam sendo investigados. Esses negócios não são clandestinos. Eles não são ocultos nem oclusos. São negócios jurídicos feitos à luz do dia, de pessoas sérias e idôneas que têm direito de ter bens e negociar os seus bens de acordo com a lei.